Esfrebon. Trimpar sem esforço é mais que bom. É Esfrebon. Qualidade e desempenho para tornar a vida muito mais fácil. Para cada tipo de louça, uma esponja. Conheça a Esfrebon Esponja Não Risca. Possui formato anatômico. Mais resistente. Ideal para superfícies antiaderentes, cerâmicos e vidros. Com exclusiva tecnologia íons de prata. Elimina 99,9% das bactérias. Esfrebon Esponja Não Risca. Conheça a Esfrebon Esponja Prateada. Produz mais espuma. Economiza detergente. Não risca. Para utensílios e superfícies delicadas. Revestida com tecido especial. Esfrebon Esponja Prateada. Conheça a Esfrebon Esponja para Banheiro. Mais resistente a produtos químicos. Ideal para louças e metais sanitários. Com exclusiva tecnologia íons de prata. Elimina 99,9% das bactérias. Esfrebon Esponja para Banheiro. Esfrebon. Limpar sem esforço é mais que bom. É Esfrebon. Betanin. Uma empresa em beta.